Olá, eu sou Renata Faez e esse é o Confeitando com Carinho. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um bolo cremoso de queijo, também conhecido como bolo queijadinha, mas esse não vai leite condensado. É bem econômico e muito legal para quem quer comercializar. Eu vou passar a lista de ingredientes agora em gramas, mas como de costume eu vou deixar aqui abaixo do vídeo também é medido em xícaras, colher, mais padrão para quem não tem balança, ok? Vamos lá então conferir essa delícia! Para esse bolo você vai precisar de 100 gramas de ovos, 80 gramas de farinha de trigo, 225 gramas de açúcar, açúcar refinado, normal, 225 ml de leite, eu estou usando aqui o leite integral, 5 gramas de manteiga ou margarina sem sal, 25 gramas de coco ralado, eu estou usando aqui o coco seco, e 25 gramas de queijo parmesão ralado. E aqui no liquidificador eu vou misturar tudo, começando pelos líquidos. Acrescento o leite, os ovos, o açúcar, o queijo ralado, o coco ralado, a manteiga e a farinha de trigo. E agora eu vou bater rapidinho só para misturar. Bati por um minutinho e já está pronto. Eu tenho uma forma aqui onde eu caramelizei o açúcar direto na chama do fogão, então eu coloco o açúcar aqui, uma quantidade que forre o fundo da forma, coloco na chama do fogão e deixo derreter. Só cuidado para não ficar muito escuro, porque se ficar escuro aí pode amargar o seu bolo, tá? Essa minha forma tem 18 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. E agora eu vou despejar o líquido do liquidificador aqui. Olha só. Eu cubro com papel alumínio. E vou levar ao banho-maria. Esse banho-maria pode ser no forno, pode ser na panela de pressão. Eu já ensinei a fazer um pudim na panela de pressão, que fica mais rápido. E pode ser também na chama do fogão. Então, né, numa panela. Eu vou fazer na panela hoje. Eu tenho aqui a minha panela. Eu coloco um pano no fundo para não ficar batendo a forma e riscar a panela, tá? Então você pode colocar já um pouco de água. E acrescentar aqui a forma. Vou levar agora no fogão. Olha só. Aqui já tá fervendo. E eu vou deixar esse bolo cozinhando por 30 minutos. Fogo médio. E não precisa tampar a panela. Aqui meu bolo já tá assado e morno. É legal desenformar ele morno. Eu passei uma faquinha aqui em volta e no meio. E agora eu vou desenformar. Ele fica com o aspecto aqui em cima um pouquinho feio, porque ferveu tudo. Mas o que importa é a parte de baixo que vai virar de cima, ok? Eu vou desenformar. Olha só. Tá aí o bolo cremoso de queijo. Vou cortar um pedaço para vocês verem como que ele fica por dentro. Bem cremoso, olha só. É isso. Viu só que fácil de fazer? Espero que vocês façam e que vocês gostem. Quero aproveitar para mandar um super beijo a todos vocês que estão sempre aqui me acompanhando. Muito obrigada pelo carinho. Curte e compartilhe esse vídeo, que assim você ajuda o canal. E eu posso fazer mais vídeos para vocês. Você que ainda não é inscrito, se inscreva agora mesmo. E não esquece de clicar no sininho para receber as notificações. Você que já é inscrito e nunca clicou no sininho, clica que pode ser que não esteja chegando as notificações, porque você não clicou no sininho, tá bom? Fica aqui embaixo do vídeo. Beijão e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!